Game Over E o chefe da Nintendo nas Américas acredita que o Amiibo, ou Amiibo, não sei como que fala isso, possa alavancar muitas vendas e fazer crescer muito a arrecadação da Nintendo. O que é esse Amiibo, Amiibo, sei lá? É isso aqui, cara, são essas figurinhas, esses moldes, na verdade é mais ou menos desse tamanho, né? Mas são esses bonequinhos da Nintendo que você vai colocar no aparelho, ou seja, tem o Wii U, você pega e coloca em cima do Wii U e ele entra no jogo, o personagem que você tem. Lógico, o personagem já está ali dentro do jogo, mas isso nada mais é do que um código para você colocar e fazer o personagem entrar no jogo. A Nintendo falou que seria muito bacana se eles conseguissem colocar isso associado a uma boa franquia, algum jogo que já tivesse algum estilo de gameplay que fosse bacana de misturar com isso, e eles encontraram, que foi o Smash Bros. Então, o Smash Bros. para o Wii U vai já ter tudo isso. Então, você vai jogar ali com o Karendor King Kong, você coloca ali em cima. Vou jogar com o Yoshi, você coloca em cima. Vou jogar com o Link, acho que eu ia falar Zelda, né? Vai jogar com o Link, você coloca ali em cima do Wii U e pode usufruir desse personagem. É bacana, porque você coloca tudo isso na sua estante, fica bonito, e você fala, não, eu vou jogar com aquele ali, vem cá, Pikachu, taraná. Beleza. Eles falam que é diferente do Skylander, sabe? O Skylander é que foi quem criou tudo isso, de você pegar um bonequinho e colocar dentro do jogo e fazer funcionar. Eles falam que é diferente, mas na hora de cobrar, por exemplo, qual vai ser o preço de tudo isso? Pertar para a Nintendo. Ah, vai ser o mesmo preço do nosso concorrente, do Skylander. Tá, então ficou mais ou menos elas por elas. O presidente da Nintendo na América falou que eles esperam que arrecade muito mais grana, assim como foi com o Nintendo, com o Mario Kart 8. O Mario Kart 8 fez uma alavancação de dinheiro muito grande para eles, porque vende bastante, porque todo mundo compra o Mario Kart e foi muito bom. Joguei final de semana com o Sarda, com o pessoal, um abraço aí para o Sarda. E com certeza isso vai dar certo, cara, porque é muito divertido você ter todos esses bonequinhos, se não for um preço muito alto no Brasil, que eu acho muito difícil, mas lá fora, nos Estados Unidos, onde essas coisas são realmente baratas, eu tenho certeza que o molecada vai querer colecionar tudo isso e colocar dentro do Smash Bros. e falar, nossa, que legal, estou jogando com esse personagem que eu tenho na minha prateleira. Eu acho que vai dar certo. Essa camiseta da Herói e muitas outras você encontra no lojaheroi.com.br por apenas R$ 40,00 e frete grátis a partir de duas peças. R$ 40,00 e frete grátis a partir de duas peças.